A primeira queima do alho do Vila Escambu trouxe a tradição dos pratos típicos dos estradões. A carne serenada, o arroz na banha, o fogão à lenha, o café no coador de pano e aquela cachaçinha para esquentar as noites frias. Uma gastronomia de muita tradição que surgiu aí nos estradões da vida com os tropeiros viajantes que paravam e faziam aquela comida toda especial. E a gente está aqui com a comitiva do Fuxico. Como que funciona tudo isso? O estradão era a casa do tropeiro. Antigamente, quando o tropeirismo transportava a riqueza do país, nós éramos em poucos que trabalhava com muitos, que era boiada no estradão. A comida era o prato do dia, que era a queima do alho. Um prato chamado queima do alho por ser rápido e forte, onde o tropeiro fazia uma alimentação por dia e à noite pernoitava para o descanso. Dia seguinte a boiada queria andar de novo. Agora a gente vai falar sobre uma lenda que é uma lenda verdadeira. Vou pedir para o Mike dar uma olhada, a lamparina, Mike, ali do cantinho. O que simboliza o fogo? O fogo, o tropeirismo, deixava-se uma lamparina acesa à noite para espantar as onças. Não chegava bicho do mal em volta da peãozada para não abater nenhum boi, nenhum arreio deles. Então esse fogo simboliza espanto para que o predador não se aproxime. A gente está aqui então no preparo da tradicional queima do alho. Roberto, fala para a gente o que é tudo isso. Isso aqui é o arroz carreteiro, feito na base da banha do porco, carne seca, o sal. E para finalizar, a gente não tem recurso no fogão de lenha, o sal é para não deixar pegar gosto de fumaça e nem queimar o fundo da panela. Você não tem o recurso do fogo, abaixar e levantar. E o que tem naquela chaleira lá? A chaleira é a água que finaliza para o arroz e fazer o café, que você vai tomar depois. Café no bule. Café no bule. Temos o café no bule no coador de pano. Vou fazer o seguinte, nós não vamos cantar não, vamos deixar vocês para cantar. Solta a voz agora, quero ouvir. Eu quero que grite, causou a ordem da sua dita. Esqueça o meu telefone, não me livre. Alô, Marnita, por que já estou... Como que foi resgatar essa tradição e trazer a queima do alho, um prato tão conhecido dos sertões afora, aqui para o Vila? Bom, Wagner, eu sempre tive vontade disso, né? A gente gosta, eu estou no meio do rodeio, eu gosto de festa, eu gosto de rodeio. E eu percebi que a Americana nunca fez. A gente vai para Barretes, vai para outros lugares, tem as competições, as comitivas fazem. Aí conversando juntamente com o Charles e com a Patrícia, falei, poxa, vamos trazer festa do peão de Americana, rodeio de Americana, um dos maiores desse país. Acho que tem tudo a ver, acho que teria que começar. E aí foi uma tentativa nossa aí, e que está dando certo. Eu sei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. É a nossa primeira queima do alho. Está sendo muito legal, uma experiência muito bacana. E acho que tudo a ver agora com o momento que a cidade está passando, né? Que é o rodeio, esses 8, 10 dias de rodeio aí, todo mundo no clima do sertanejo, da comida rápida, que é justamente a cultura da comida dos tropeiros. Que eles tinham que fazer a comida rápida para ir atrás da boiada. Enfim, é uma cultura muito legal, bacana, que a gente aprendeu a gostar. E é a nossa primeira queima do alho. Está muito legal, o pessoal está curtindo. E eu acho que com certeza vai ficar um evento como a feijoada. Uma vez por ano, com certeza, nós vamos fazer essa queima do alho aí. Esse ano a gente trouxe o pessoal de Ribeirão Preto. Como o Charles falou, a gente espera que vire um evento tradicional. A Americana nunca teve uma queima do alho, Então, que a gente traga mais um evento legal para a Americana, como o Vila sempre faz. Saltebi, como que é realizar um evento tão tradicional numa praça com seu nome? Olha, para mim foi uma honra. O meu filho fez para mim, eu não estava sabendo. E de repente ele tira um pano com o meu nome. Para mim isso daí foi uma honra. Fala para a gente como que o senhor vê esse evento super tradicional. Esse evento foi fantástico. O Charles deu essa ideia, deu certo e está dando certo. Veio para ficar e não vou repetir mais vezes. E o gado todo mais louco do que a fúria deste vento. Retemunhão no relento, a procura de capôs. Relâmpagos que se cruzam. E traga...